Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a Incus Indian Silver Round de duas onças de prata. No verso vemos uma águia americana em pé, vemos inscrito In God We Trust à direita e Pluribus Unum à esquerda, Golden Statement na parte superior, peso, pureza e o material da moeda abaixo da águia. A frente apresenta o perfil de um chefe nativo americano com cocar, junto com as inscrições Liberty na parte superior, 1929 na parte inferior e 13 estrelas ao redor do busto indígena. Seu ano de fabricação é 1929, peso 62,206 gramas ou 2 troy ounces, pureza 99,9% de prata, diâmetro 47,18 milímetros, espessura 2,9 milímetros com a borda serrilhada. O icônico design indígena é nacionalmente reconhecido por muitos negociantes de prata, aumentando assim o valor de possuir essas lindas moedas. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo o nosso site www.worldsilver.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.